Salmos, capítulo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pesarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Polo eu em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Farta-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. O de Davi, o Senhor, é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não demiria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unja minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmos, capítulo 40 Salmo de Davi, para um músico morro. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha. Firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca. Um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. E que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. E os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quisera anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não quiseste. Os meus ouvidos abriste. Holocausto e expiação pelo pecado. Não reclamaste. Então disse, eis a que venho. No colo do livro de mim está escrito. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios. Senhor, tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Ah, preguei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não retires de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Porque males sem número me têm rodeado. As minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça. Assim desfalece o meu coração. Digna-te, livra-me, Senhor. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas. Oh, meu Deus. Não te detenhas.